Sai daqui! Mamãe! O que é que está acontecendo aqui? Minha irmã não quer deixar eu pilotar a moto! Filho, eu vou te dar uma moto! Yeah! Eu tenho dois corações! Esse é pra mim e esse é pra você! Pode pegar! Mamãe! Ei, eu pedi foi uma melancia fine! Não foi a melancia bola! Eu quero a melancia fine! Joga de novo! Mamãe! Ah, agora sim uma melancia fine! Manda outra! Mamãe! Hã? Você jogou um pote? E vazio! Eu não quero pote não! Eu quero biscoito! Manda o biscoito! Lavar! Ah, você mandou um biscoito! E é cookie fest! Eu amo esse biscoito! Joga mais! Eu amo esse biscoito! Eu amo isso! Obrigado.